Boa tarde a todos, estou aqui para contar uma experiência que eu tive com um determinado livro que caiu em minhas mãos, um audiolivro muito bom, que eu achei muito interessante, da editora Canoro, o nome do livro é Superando os Desafios da Reforma Íntima, A Senda Espírita do Homem de Bem. Esse livro foi escrito pelo Leonardo Martins Gonçalves. Eu acho que esse livro se tornou algo muito bacana, porque além de uma narrativa muito fantástica, muito boa, é importante que nós, seres humanos, precisemos de alguns toques, porque a gente sempre fica, como posso dizer, fica perdido no meio de tanta confusão, de tanta violência, nos preocupamos com o nosso amanhã, porque achamos que o mundo está perdido e muita gente acha que nós estamos vivendo os últimos dias do planeta, com tudo que está acontecendo. E aí me aparece um livro desse que começa a falar de coisas boas, de uma experiência que nós temos que viver. Nós podemos resolver nossos problemas, nós podemos ser melhores para o mundo. Por exemplo, nós reclamamos do mundo lá fora, só que a gente não percebe que a melhoria desse mundo está dentro de nós mesmos. Ela tem que começar por algum lado. E foi isso que eu acabei descobrindo, tendo contato com o trabalho do Leonardo. Entendeu? Que nós temos que começar a fazer essa diferença. Nós temos que começar por algum ponto. E nada melhor do que nós mesmos. É um exemplo meio complicado de se dar, mas é como um, digamos, um incêndio. Começa com uma fagulha e vai se espalhando, se espalhando, entendeu? E assim vai tomando proporções muito grandes. E o intuito desse livro é exatamente isso, é chamar a nossa atenção para que nós façamos a diferença. Nós façamos as coisas da maneira diferente e que isso se espalhe. Porque uma coisa boa tem que se espalhar. Infelizmente, coisas ruins se espalham. Você manda uma mensagem para o WhatsApp, nossa, ela vai para muito, muito longe. Então, se a gente aprender coisas boas, tivermos contato com coisas boas, De repente, isso vai sendo passado para frente, para frente, para frente. E quem sabe, se torne uma grande cadeia de coisas boas, de conscientização, que nós fazemos parte do mundo. Nós fazemos parte da diferença. Nós fazemos parte de um amadurecimento espiritual e humano. Porque esse mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, de humano, não tem mais nada, infelizmente. Está cada vez mais caótico. Então, cabe a cada um de nós, quem tem um contato com esse tipo de literatura, com esse tipo de estudo, com esse tipo de oportunidade, que é, na verdade, uma oportunidade. Muita gente fica procurando livros de autoajuda para tentar achar os problemas, os erros, e tentar achar aquilo que pode ser arrumado ou não. Mas o erro está dentro de nós mesmos, dentro de uma reforma íntima, dentro de um pensamento que nós temos que ter consciência daquilo que somos. Consciência que o mundo é um grande jogo de dominó. Se uma peça cair, as demais cairão. Então, esse livro é muito bom para quem quer começar a mudar o mundo a partir do ponto mais importante de cada mundo que existe dentro do planeta Terra. Nós mesmos. Nós temos que mudar a partir de nós. tanto na nossa casa, como no mundo. Porque não adianta nada a gente querer ser bom lá fora e não ser bom dentro de casa. Nós temos que começar por um ponto, nós temos que dar exemplo. E assim, as energias boas se tornarão implícitas dentro da gente e começarão a ser naturais. Então, se você tem a oportunidade de ter esse livro, se você tem a oportunidade de fazer esse curso, é algo muito importante. Porque ensina e traz bons resultados. Ok? Então, essa é a minha dica. Esse é o meu toque. Porque eu decidi gravar esse vídeo. Porque eu achei muito bom. E é importante ter um depoimento de uma pessoa completamente, né, sei lá. Não que eu não seja normal, mas tudo bem. Tá bom? Fica aí a dica. Você com certeza vai gostar.